Outro exemplo semelhante é o do bucho de porco recheado, que na beira se fazia sobretudo para consumir durante a festa da matança e noutras regiões do país costumava guardar-se no fumeiro. Hoje são poucas as famílias que continuam a matar o porco e a fazer o bucho, mas há pessoas que querem manter a tradição e projetam construir pequenas unidades de produção de bucho. Em Erganil, o concelho onde o bucho recheado tem uma forte tradição, a receita varia de aldeia para aldeia. Em Bem Feita, falámos com Maria Luísa Simões, que há vários anos confecciona o bucho característico da terra. Os ingredientes, acho que é mais ou menos, em geral, os ingredientes quase são todos o mesmo. Há uns que levam os ossinhos, estes não. Então é a carne de porco, portanto o lombo, o coração e o rim. E depois o arroz e os temperos, o alho, a salsa e as especiarias. Sim, o sangue do porco. Quer dizer, há uns anos atrás, quase toda a gente fazia para consumo próprio. Nós também não fazemos, tem muita quantidade, mas fazemos todas as semanas um bocadinho, pouco. Mas aqui, no geral, já quase ninguém faz. Portanto, seguia-se a matança do porco. A pessoa matava o porco e fazia, pronto, fazia para consumo próprio. Pode ser comido sozinho, pode ser comido com legumes, que é muito bom, com couve, com feijão verde, pronto, com vários legumes. É, pronto, é o gosto da pessoa. Acho que o bucho é um género de festa. O começo, um bucho é o que eu lhe disse há bocadinho, é a família. Pronto, a família, a pessoa criava o porco, né? Depois os filhos, por exemplo, já tinham partido para Lisboa, para um lado qualquer, e então ganhar uma tança de porco e comer o famoso bucho. Em Vila Cova de Alva, faz-se um bucho semelhante ao de bem feita, com arroz e o sangue do porco. Mas na zona de Erganil, há um outro bucho bastante diferente, em que o estômago do porco se recheia apenas com o lombo, a sua carne mais nobre, e o arroz dá lugar ao pão e aos ovos. É o bucho de Focos, cuja receita poderá ter sido criada ou apurada no antigo mosteiro de São Pedro de Focos, fundado há cerca de 10 séculos. Sabe-se do gosto dos monges pela boa mesa e das facilidades de acesso a produtos que o povo usava com contenção, como carnes magras e ovos. Por isso, não é difícil imaginar-os a adaptar, aos seus peladares exigentes e às suas posses, uma receita comum na região. Seja qual for a sua origem, o bucho com lombo e ovos tornou-se comum na aldeia de Focos, onde todas as mulheres o faziam. Hoje, esse saber já quase se perdeu, mas Margarida Gomes, que deseja preservá-lo através da instalação de uma pequena indústria, desvenda-nos os seus segredos. Não sei, quando foi o tempo da minha mãe, se já havia deste pão. Pelo menos, nessa altura, nós usávamos em casa, era mais a broa. E só comprávamos pão, às vezes nos dias da festa, e para fazer o bucho, não é? E agora vou partir a carne. Está bem? A carne vai ser partida assim. Nós, em nossa casa, quase sempre enchíamos com a mesma massa que eu vou aqui apresentar. Enchíamos a parte da bexiga, do porco, e também a do intestino grosso. Portanto, aquela parte mais grossa, mas com esta mesma massa. E nós chamávamos na mesma bucho. Mas o bucho em si era este primeiro. Mas como digo, era quase sempre para oferecermos a alguém, porque isto foi sempre um prato muito arquecentado desta terra. No fim da carne partida, e isto deve ser feito no dia anterior a irmos rechear o bucho, tempera-se com sal. Quanto basta? E alhos picados, bem picadinhos. Três dentes de alho, ou quatro. E agora a seguir, com a mão, isto é mesmo assim, mistura-se esta carne com os alhos e com o sal. Agora vou colocar esta carne num recipiente maior, porque eu tenho que ir amassar o pão com os ovos, com salsa, com isto tudo, e portanto isto é muito pequeno. E vou buscar aqui uma tigela um bocadinho maior, coloco a carne. Agora coloco-lhe o pão. Vou já assim amigando mais um bocadinho. E vamos colocar os ovos inteiros. Agora vou colocar um bocadinho de cravinho. Um bocadinho de pimenta. E migar um ramo de salsa. E creio que desta parte temos tudo, eu vou começar a amassar. Se eu ver que a massa está muito grossa, que precisa de mais um ovo, eu usarei aquele. Se não necessitara, eu vou começar a amassar, está bem? A massa fica com este aspecto. Tem ovos que cheguem. Talvez mais um bocadinho de pão. Dentro do possível, com o amassar, devem tentar desfazer, porque os ovos foram inteiros, e deve-se tentar desfazer o dentro do possível o pão, para ficar assim uma massa mais ligada. Tem este aspecto que vocês veem. Então aqui temos nós a pele do respectivo animal, já toda limpinha. E vamos lá começar a... Ser bucho. Portanto, com a mão, vai-se chegando a massa para todos os cantinhos. Eu não vou encher mais, porque fica assim só com esta altura, porque ao entrar na água, ele fica muito maior, quer dizer, encher imediatamente, não é? E se nós colocarmos mais, temos a tendência a arrebentar. E vamos começar a cozer esta abertura. Porque tem que ficar muito bem cozido. Portanto, nós vamos dar agora uma volta para lá, e depois sobrepomos. Sobrepomos. Com uma linha de preferência de crochê. Agora, no fim de estar cozido, bem cozido, limpa-se, etc. Tem só uma, uma tacha, uma panela, com água, sozinha, água, limpa, que deve estar a ferver, quando nós colocarmos o bucho lá dentro. Agora, damos um nó, que é fazendo isto. Corta-se a linha assim. Agora está cheio, já se limpou. E agora vou colocar-o dentro de um tacho de água que está a ferver. Daqui a uns 2 minutos a 3, tem que ser retirado, porque ele vai inchar, hein? Colocá-lo num pano branco, que nós temos sempre guardados para este trabalho. Isto é para o resguardar. Se ele, se a pele for muito frágil, e se rebentar, este pano, protege-o de entrar água, e de ele abrir completamente. E depois desta operação, vai outra vez para o abetacho da água, durante 2 horas, está a ferver, virando, pegando nisto, virando 10 em 10 minutos de posição, e ir com a agulha, picando, porque colhe a bolhas de ar, e alguns líquidos, e não sei o quê, que acabam por sair com esta operação. Vem para a mesa. Cortam-se as linhas. E pronto, cá aparece o nosso trabalho. O bucho pode servir-se quente ou frio, como prato de uma refeição principal, ou como simples merenda. E aí E aí E aí